Você sabia que um dos seres mágicos mais poderosos do mundo Disney foi inspirado em uma pessoa real? Estamos falando do dono de poderes cósmicos simplesmente fenomenais, e que é capaz de realizar todos os desejos de alguém, o gênio da franquia Aladdin. Os traços do gênio e também seu comportamento debochado foram inspirados no ator de comédia Robin Williams. O mais interessante é que o ator que já faleceu foi o dublador do personagem no primeiro filme do Aladdin exatamente por causa dessa inspiração. E se você olhar bem vai ver que os traços do gênio realmente parecem com o ator, principalmente nariz e boca. Esse é só o primeiro dos 13 personagens inspirados em pessoas reais que a gente vai te mostrar hoje. Então pega a pipoca e relaxa na poltrona que tá começando mais um Team Vídeos. Assim como o gênio de Aladdin, outro ator de comédia famoso em Hollywood também serviu de inspiração para outro personagem muito engraçado dos filmes da Disney, o Phil, que na verdade se chama Philoctete. E é um sátiro, metade homem, metade bode, que foi o treinador do grande herói Hércules do filme de 97. O personagem foi inspirado no pequeno Danny DeVito, que já protagonizou inúmeros filmes de comédia. Alguns dos detalhes que serviram de inspiração, como você pode notar, é o cabelo ou a falta dele e a pequena pança que o sátiro possui, assim como DeVito. Por causa dessa inspiração, a Disney convidou DeVito para ser o dublador do personagem no filme, o que ficou bem legal. Em um outro vídeo muito legal que a gente fez aqui e que você pode assistir depois, onde mostramos 12 desenhos inspirados em pessoas reais, A gente falou que o marinheiro Popeye foi inspirado em alguém que o criador do desenho, Elsie Seeger, conheceu quando era criança. Mas também tem outra personagem do desenho que foi inspirada em alguém que o desenhista conheceu na infância, Olivia Palito. A namorada do Popeye foi inspirada em uma mulher chamada Dora Pascal, que era dona de um armazém que existia nas proximidades do local onde Seeger foi criada. Ela era alta, magra e tinha cabelos pretos presos, como a Olivia. Isso é tão verdade que quando a Dora faleceu em 1953, uma frase foi colocada em sua lápide, afirmando que ela foi a Olivia Palito original. Bela homenagem! Não tem como assistir divertidamente e não curtir esse filme. Ele é muito bom! E o criador do filme, Pete Docter, teve uma inspiração muito especial para criar a protagonista da animação da Pixar, sua própria filha. Pete, que também foi responsável por outros filmes de grande sucesso, como Soul e Up e Altas Aventuras, disse que percebeu como a sua pequena filha Ellie estava crescendo. E assim as emoções da garota estavam mudando drasticamente. Daí a ideia de criar a Riley, que se você parar para ver, realmente tem uns traços inspirados na Ellie. Inclusive, hoje Ellie já está adulta. Então, se algum dia a gente ver a versão adulta da Riley, já dá para saber mais ou menos como vai ser. Já falamos do gênio, agora vamos falar do próprio Aladdin, o garoto pobre que vivia nas ruas de Agrabah, mas que acabou se tornando o salvador da cidade e namorado da princesa Jasmine também, e foi inspirado em uma celebridade de Hollywood. But, ninguém mais, ninguém menos que o superastro Tom Cruise foi o modelo de rosto para desenhar o dono da lâmpada mágica. Traços como o sorriso e o nariz foram criados baseado na aparência de Tom Cruise, que em 1992, ano do filme Aladdin, ainda era uma estrela em ascensão. Mas já tinha feito alguns filmes de sucesso, como o Top Gun original. Saindo de um herói para um vilão da Disney, vamos falar do superstar que inspirou o bruxo que fez de tudo para atrapalhar a vida da princesa Tiana, Dr. Facilier. O personagem foi inspirado em ninguém menos do que um dos maiores cantores de todos os tempos, Michael Jackson. Alguns traços da fisionomia do bruxo perverso e também seu corpo magro foram desenhados utilizando como base o eterno rei do pop. Além disso, os movimentos de dança que ele interpreta ao longo do filme, ágeis e leves, são totalmente inspirados nas apresentações de... Curtindo o vídeo? Porque nós curtimos demais ter você aqui com a gente. Comenta aqui embaixo o hashtag pop para a gente saber que você também é fã de desenhos, filmes e séries como a gente. O Coringa provavelmente é o vilão do mundo dos desenhos que mais tem fãs, tanto que ganhou até o seu próprio filme. E apesar de muita gente ter certeza que ele foi inspirado em alguém real, a pessoa que serviu de inspiração não foi algum tipo de palhaço psicopata do mundo real. Assim como é o Coringa, a inspiração para criar o primeiro e maior vilão do Batman veio de um ator que interpretou um personagem no filme O Homem que Ri, chamado Conrad Vade. Ele interpreta um homem que era uma atração de circo que parecia estar sempre rindo, porque seus lábios foram cortados quando era criança. Por Água Abaixo é aquele filme que foi feito pelo mesmo estúdio que criou o sucesso A Fuga das Galinhas, que vai ter uma continuação que a gente falou nesse vídeo aqui. Assiste que ficou muito legal também. Ele conta a história de um rato que literalmente vai por Água Abaixo quando cai em uma privada. O que pouca gente sabe é que o personagem foi inspirado em ninguém mais, ninguém menos que o Wolverine dos cinemas, o ator Hugh Jackman. Claro que não foi idêntico, mas traços como os cabelos e sobrancelhas foram feitos pensando no ator australiano, que acabou sendo o dublador do protagonista do filme. Muita gente pode até não conhecer, mas Betty Boop foi um desenho animado que fez muito sucesso lá pelos anos de 1930, sendo um dos primeiros desenhos animados a estourar. A personagem tinha alguns jargões em que fazia sons engraçados enquanto falava ou cantava. A inspiração para a criação da Betty que primeiro foi tirinha de quadrinhos, antes de ser um desenho animado, foi uma cantora muito popular na mesma época, chamada Ellen Kane. Dá pra notar que o cabelo é muito parecido. Outra coisa que foi copiada da cantora e coloca no desenho foi exatamente os jargões que Betty usava, já que Ellen fazia a mesma coisa em suas apresentações musicais, além de simular sua vozinha de criança também. Apesar de não ser mais tão famosa, Betty ainda faz parte do imaginário popular, e de vez em quando aparece, principalmente em outros desenhos que gostam de fazer sátiras. Quem assistiu Red Crescer é uma Fera, com certeza curtiu muito o jeito extrovertido e animado da May Lee, a protagonista. O que pouca gente sabe é que esses traços da personagem foram inspirados em alguém muito próximo a ela, Domi Shi. Domi é próxima a May Lee exatamente por ter sido a diretora do filme de animação lançado em 2022. Apesar de Domi não se transformar em uma panda vermelha gigante, ela é muito alegre e descontraída assim como a May. A inspiração fica muito clara se você vê o jeito da diretora do filme. Uma história muito legal essa da May Lee. A Gazelle, a superstar do mundo de Zootopia, foi criada totalmente inspirada na cantora colombiana mundialmente famosa, a Shakira, que com certeza você deve ter ouvido falar pelo menos uma vez. A personagem teve seus jeitos e movimentos totalmente copiados das apresentações da estrela de pop latina. Inclusive, Shakira fez uma música exclusivamente para o filme de Zootopia, Try Everything, e a gente tem que falar. Realmente ficou muito legal! Inclusive, tem fortes chances da Gazelle ter bastante destaque no próximo filme de Zootopia, que vai ser lançado nos próximos anos. A namorada do Pudinzinho, Coringa, também teve sua inspiração em uma pessoa real. Por mais que ela tenha ficado muito bem nos cinemas, sendo interpretada pela Margot Robbie, que fez a Barbie recentemente, foi outra atriz que serviu de base para a personagem. Estamos falando de Arlene Sorkin, uma atriz que fazia papéis como boba da corte em produções seriadas. O roteirista da série animada do Batman viu uma apresentação da Arlene e resolveu criar a personagem, que já fez tanto sucesso que tem seu filme próprio e série animada também. Ao que tudo indica, até mesmo o nome da atriz foi utilizado para dar vida à palhaça de Gotham, já que Arlene, o nome da atriz, parece demais com Harley, o nome real da Arlequina. Muito legal, né? Pocahontas é uma das principais princesas Disney, já que está nesse rol desde o lançamento do seu primeiro filme em 1995. Já falamos sobre a inspiração da personagem em outro vídeo, mas agora vamos falar da inspiração do seu pá romântico. O capitão inglês John Smith, o personagem nobre e de bom comportamento, teve seus traços inspirados no famoso ator de Hollywood Mel Gibson, conhecido por interpretar muitos filmes de ação dos anos 80 e 90. Por esse motivo, o próprio Mel Gibson foi escalado para dublar o pá romântico da princesa indígena que dá nome ao filme animado. Esses foram os 13 personagens inspirados em pessoas reais que a gente separou para te mostrar. Coloca aqui embaixo qual desses personagens você achou que ficou mais parecido com a pessoa que o inspirou. E não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Até a próxima, valeu!